Quem chegou agora e perdeu a live, se você perdeu a live, pode assistir aqui num vídeo normal. Tamo começando agora. Sabia que a gente fez 5 anos de canal ontem? Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Ei! Deixa o like aí quem estiver entrando, porque porra, eu tive que deletar essa live e abrir outra. Mas eu vou pegar a guitarra aqui pra gente tocar a guitarra. E trocar ideia e tentar não ter direitos autorais nesse vídeo. E aí? Pô, mano, tá uma galera já lá no bagulho. E aí? Aí, vocês estão entrando agora. Tá chegando a galera aí. Oh yeah! Cheguem aí! Vou deletar essa outra live aqui que... Nem era nem pra ter, tipo. Cara, tem dois anúncios agora no YouTube. Vocês já viram isso, mano? Toda hora antes de um vídeo que são dois anúncios. Porra! Foda, mano. E aí? E aí? E aí? Agora tá chegando a galera, porra! Consegui! Consegui! Preciso ajeitar essa câmera direita, né? Vai ser complicado. Cheio! Come on! O tripé não tá sustentando. Bom, vai ficar assim. Porra! E aí, Andressa? E aí, Bruno? Caraca! Os comentários tão metralhando aqui, mano. Tá difícil de ver. E aí? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Vou entrar... Vou só deletar essa outra live agora que a gente botou. Quem tiver vendo agora que veio depois, mano. Pode dar uma avançadinha aí na live. E aí? Todo mundo que tá chegando agora, já deixa o like aí, mano. A gente tava com vários likes na outra live lá, antes de começar. Mas ela abriu a live em pé, né? Na vertical, eu queria fazer na horizontal. É melhor, né? Ok, ok. E aí? Vou só deletar isso aqui. E a gente começa. Sabia que a gente fez cinco anos de canal ontem? Vocês sabiam disso, mano? Eu acho que eu não comemorei nenhum desse canal aqui, do Diego Guerra. Né? Do 3S a gente vai fazer nove anos. Cara, eu não sabia que eu tinha esse canal aqui há cinco anos. É bizarro, mano. 2017. Cara, que porra bizarra, né, mano? Eu sou psicopata, mano. Como é que eu deleto a porra do vídeo? Ah, dá pra botar como... Não dá pra botar público? Não listado. Vamos lá. Não dá pra deletar o vídeo. Botei como não listado. Pode botar nem privado. Estranho. Mano, eu tenho o 3S há quase nove anos, leque. E eu tenho esse canal aqui, o Diego Guerra, há cinco anos. E a gente não bateu um milhão, cara. A gente consegue entender o que é isso? A gente não bateu um milhão? Porra, mano. Aí, como comemoração de aniversário do canal, eu vou pedir pra todo mundo, todo mundo, postar no Instagram, no WhatsApp, em qualquer lugar que seja, mano. Compartilha o seu vídeo favorito desse canal aqui, mano. Tem vários muito bons. Inclusive, a galera tá se amarrando nesse último que eu soltei agora aprendendo a andar de BMX e a galera se amarrou. Mano, escolhe o seu vídeo favorito que você acha que as pessoas vão gostar mais, seus amigos vão gostar mais, mano. Envia. Vamos bater um milhão nessa porra. E todo mundo que tá aqui, deixa o like também, né? Pra gente ter... Pô, tem mais de 200 pessoas aqui e não tem 200 likes. Bora. Vou catar a guitarra aqui, ó. Qual guitarra que vocês querem? Não, é eu que vou escolher. Foda-se. Pega a visão dessa guitarra aqui, ó. Pega a visão dessa guitarra aqui, ó. Pega a visão dessa guitarra. Pega a visão dessa guitarra. Pega a visão dessa guitarra. Ó, holy shit. Essa aqui é a putaria máxima. Não tem... Não tem uma guitarra mais style que essa aqui, mano. Essa aqui foi a primeira... Inclusive, se vocês forem ver aqui o canal, um dos primeiros vídeos a... bombarem... Bombarem... Na verdade, não sei se ele bombou, mas foi um dos mais assistidos da época. Era que eu comprei essa guitarra aqui. Eu comprei ela... Foi a primeira coisa que eu comprei de verdade com o meu dinheiro. Cinco... Um pouco menos de cinco anos atrás. Não. Ô, cacete. Bom, vamos tentar ajeitar de um jeito que... Que funciona aqui a live. Eu acho que em pé ia ser melhor, hein. Que pra eu tocar assim... Vamos ver como é que vai funcionar essa porra, né. Caralho, mano. Tá dificuldade. É. Vou ter que ficar mais longe pra funcionar. Vou ter que abaixar isso aqui. Bom, eu vou catar ali o... O amplificador primeiro. Deixa essa porra ali. O amplificador primeiro. Light up my room. I see by myself... Talking to the moon... Trying to get to you... And hope you're on the other side... Talking to me too. Oh am I a fool, he sits alone, talking to the moon I'm feeling like I'm famous, the talk of the town They say I've gotten mad, yeah I've gotten mad But they don't know what I know Cause when the sun goes down, someone's talking back Cadê minha palheta? Yeah, they're talking back Na verdade eu tenho uma palheta que fica atrás do meu celular sempre Obrigado pelo donate aí, deixa eu ver aqui Renato Modesto mandou 5 contos, muito obrigado meu mano Comprei meu primeiro skate faz pouco tempo, já consegui aprender o Wally e o Flip Em uma semana, porra Mas ainda não consigo montar Não consigo mandar toda hora, mas estou muito feliz Mano, você ter mandado uma semana Eu já sei que você tá mentindo pra mim, mas Mas porra Caraca mano Mesmo assim Se tiver mandado o Wally em uma semana já é surreal Bom, vamos ver como é que a gente vai fazer A esta porra Em pé ia ser melhor, não ia não mano Porra, eu fechei a outra que tava em pé É, ela vai funcionar Você tem que ajeitar essa porra dessa câmera, né mano Caralho, ficou muito pior assim Em pé era milhões de vezes melhor Olha como é que tá essa porra Mas obrigado pelo donate aí mano E continue andando de skate Para sempre Que importante Olha lá mano, o tripé não tá sustentando o bagulho Ele vai ter que ficar aqui embaixo Porque tripé é de bosta mano Tudo bem que é um tripézinho de mesa, né Mas pô, não Meu celular é um iPhone 13 mini Não suporta o iPhone 13 mini, mano Vai ficar aqui Tirar essa porra pra cá Coberto, né Gente do bagulho Vamos ver se tá afinado Tem que ver se tá afinado Eu vou afinar aqui Provavelmente vai dar a tela preta aí uns 10 segundos Porque é no celular Eu espero que a live não exploda Caralho mano Se tu sai no meio Nossa, é muito pior aqui mano O bagulho buga tudo Não era pra ter bugado tudo assim Bom Vivendo e aprendendo O bagulho bugado Cara, vai tomar no cu esse Tripézinho, porra Porra Não ter feito essa porra em pé É uma bosta Agora cadê minha palheta Valeu aí, BTXX Mandou um conto Bom Até esqueci como é que toca essa mano A gente aprendeu numa live isso aqui Ah, é isso aqui É isso aqui mesmo A palheta tava contrária Vamos lá, tá? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esquentar os dedos, né? Dedo gelado Desligar um pouco o quarto Nossa, tocar a guitarra com o dedo gelado é uma bosta Vai ficar aquela outra, né? Dedo gelado O que? O que? O que? Toca Nirvana, foi a primeira coisa que eu toquei, pô. 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 Eu toquei, pô. Aqui eu toquei, pô. A primeira coisa que eu toquei, pô. A primeira coisa que eu toquei, pô. A primeira coisa que eu toquei, pô. Música que eu toquei, pô. Música que eu toquei, pô. Música que eu toquei, pô. Isso aqui, por exemplo, a gente vai fazer qualquer música com acorde. Música que eu toquei, pô. Vamos supor alguma coisa. Nossa, tinha que ter cortado um em pra tocar a pôr da guitarra. Música que eu toquei, pô. Música que eu toquei. Aí a gente faz os mesmos acordes, só que a gente bota parada aqui, então. Música que eu toquei. Música que eu toquei. Amém. 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 É bem mais legal. Master of Puppets. Mano, eu não sei como é que toca essa porra. Posso botar um tutorial rápido aqui. Só que eu não quero que dê copyright na... Na música. Olha lá! Se foi isso a música, eu não sei se é isso, né, mas... Mas foi um bom chute, né? Pronto, já foi. É, uma coisa... Eu sou bom de ouvido pra... Pra exatamente, pra tirar a música do ouvido. Mas tipo essa aqui, é que nem eu falei, a gente não sabia nada. Uma pessoa perguntou pra eu tocar e aí eu fui tentando tirar de ouvido e saiu. E aí 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 O cara aqui Acho que era isso Não parece ser isso Cara, entendo que eu não aprendi a tocar guitarra aprendendo músicas Eu aprendi a tocar guitarra tocando qualquer cor que eu estivesse afim E tentando passar o meu sentimento Vamos botar aqui um bagulho Tá Vou tentar achar alguma coisa sem direitos autorais Mas se tiver também Não tem muito que eu posso fazer Vou pegar alguma aleatória aqui Ó Todo mundo já deu o like aí Mano, não quero botar... Eu não vou botar Master of Puppets Porque senão vai dar copyright Eu não sei tocar essa música Eu teria que botar aqui pra eu ver qual é que é Mas eu acho que eu acertei as três primeiras notas ali, mano Eu acho que não tem copyright primeiro Acho que não Meu colega, esse som aqui Dá pra ouvir bem, hein? Como você pode deixa eu pegar a música? Vou puxar depois de outra casa Amém. 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 É isso que eu gosto de fazer, mano. Eu tenho uma música completamente aleatória. E tocando em cima. E eu não treinei isso, cara. Até porque se eu tivesse treinado... Eu não toco isso há muito. Não toco a guitarra muito. Amém. 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 Let's go. Cara, 5 anos de canal, moleque. Eu sabia uma do ICC também, mano, mas porra. Não, imagina aí como é que é o meu acorde. Serve isso? De ouvido aí. Eu vou saber, né? Se eu ficar tentando aqui, uma hora sai. Acho que é mais aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, tem que escutar, né? Eu consigo tocar sem ouvir Sem ouvir é foda Eu não quero botar pra dar direitos autorais Mas... Não Não sei nem onde é Pode ser isso, né? Valeu RMG Skaters Parabéns pelos 5 anos de canal Vocês são maneiros Do Avenger Vamos lá, uma do Avenger A gente não gostava de tocar Eu também não lembro Tem que decifrar ela aqui, né? Esqueci até o nome dela Cara, minha memória é muito ruim, né? Tem problema com a porra da minha memória Não lembro de nada, cara Isso é bizarro, né, mano? Não é normal isso Tem que ser aqui E aqui Lembrei, lembrei É quase isso É a segunda parte, né? Thundestruck é aquela que é tipo Fazendo esse bagulho assim Porra! Eu aprendi a tocar Aprendi porra nenhuma, né? Porque eu não lembro as coisas Mas eu tinha tocado da última vez Era... É o Turo King Não lembro mais Cara, que ódio que eu tenho disso Não consigo lembrar das coisas Eu aprendi a tocar o bagulho Tranquilão Não lembro mais E há pouco tempo Sei lá, a última vez que eu toquei guitarra E aí Máser of Bupitz Ah, tinha um modo metálico também, em One Máser 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Eu não perco tempo aprendendo música, porque a literatura que eu acabei de falar pra vocês, eu não consigo lembrar de porra nenhuma. Por mais que eu toque no dia e falo tipo, mano, tô tocando tranquilo, eu não lembro. Quando eu crio a música, aí tudo bem, é mais fácil, né? Muito mais fácil lembrar uma coisa que você criou. Mas, pô, sei lá, mas eu também nunca achei legal, tipo, saber as músicas. Até porque eu não lembrava isso, não deixava puta. A música é japonesa. 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 Você conhece essa música? Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí